Um dia só me fez chorar Chorando se foi que um dia só me fez chorar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar pra sempre aonde for Cansa só o mar, guardarei no olhar O amor faz perder e encontrar Não amado estarei ao lembrar de um amor A recordação vai estar com ele aonde for Não amado estarei ao lembrar de um amor A Fit Seat.